Fala, Nação Azul, salve, salve! É o seguinte, pós-jogo aqui, depois desta final do Campeonato Mineiro, derrota do Cruzeiro, eu acabei de chegar em casa agora, bem cansado, tô morto, exausto, dia de clássico é muito foda, a gente chegou lá, acho que era 9 horas da manhã, a gente já tava, na verdade 7 e meia da manhã, a gente acordou pra estar no rolê, fazendo churrasco e tudo mais, e gravando vlog, correria danada, ia ficar um vlog perfeito, se não fosse a derrota, a gente filmou bastante a festa do Cruzeiro ali, principalmente no início do jogo, a entrada do time e tudo mais, tava muito legal, a energia na arquibancada tava muito legal, mas de nada adiantou. Conhecemos aí então, derrota do Cruzeiro para o Atlético Mineiro nesta final aí do Campeonato Mineiro 2024. Eu vou tentar aqui segurar um pouco as emoções e tentar encontrar razão pra comentar com vocês, porque eu tava pra gravar lá quando eu saí do estádio, aí eu falei, cara, não vou gravar nada aqui, vou pensar um pouco nas coisas, chegar em casa e tentar trazer um comentário pra você, que eu sempre acabo fazendo aqui no YouTube, sempre acabo falando a minha opinião do jogo, às vezes é a opinião que vocês pensam também, às vezes que discordam, não tem problema, pode falar aqui nos comentários o que você achou do jogo, não tem problema. Deste pós-jogo, eu quero dizer que o culpado, gente, não tem como a gente não colocar o lacamon como o centro de tudo que aconteceu hoje, não dá pra exerir, esqueci a palavra aqui, não dá pra tirar a culpa, na verdade, do lacamon em cima dos problemas que aconteceram hoje. Ele levou o time titular, e a começar pelo erro aí, porque ele colocou o Neres como titular e não o João Marcelo, vocês vão me desculpar, mas não dá, cara, não dá pra entender essa decisão nisso. O lacamon, ele tem tomadas de decisões no Cruzeiro que não tá ajudando ele. Hoje, a torcida gritou burro, 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 e com razão, o torcedor tem razão sim no que tá acontecendo aqui no Cruzeiro, cara. É incompreensível a gente chegar numa final de campeonato mineiro tendo a vantagem do empate, tendo conquistado o empate da forma cabulosa como foi na Arena MRV no segundo tempo, aí chega na decisão com mais de 61.500 pessoas no estádio, batendo o recorde, e não saber administrar uma vantagem. O Cruzeiro repetiu o mesmo erro como teve também na Copa do Brasil. O Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil na primeira fase, um vexame, e agora um novo vexame. Sim, vai falar, a obrigação era do Atlético que tinha mais time. Não, mano, perder do Atlético Mineiro pra mim é vexame pro Cruzeiro. Foda-se a situação que o Cruzeiro tá, sabe por quê? Clássico é clássico, irmão. Pode ser o melhor contra o pior time, tem investimento, não sei o quê. Clássico é clássico, não tem, é poucas ideias, mano. É chegar pra ganhar, é chegar pra conquistar. E o Cruzeiro abdicou de um título na tomada de decisão do treinador, tanto colocando um time como ele colocou pra entrar. Beleza, Matheus Vital fez o gol e tudo mais, mas porra, ele colocou Matheus Vital, colocou Neres, colocou um Lucas Silva que não encaixa nesse meio de campo, desse time com o Larcamão não tava encaixando. e toma a decisão de substituir o meio de campo justamente quando ele faz o gol. O erro do Larcamão principal, na minha opinião hoje, é ele tomar a decisão de substituir o Vital e colocar o João Marcelo justamente quando ele acaba de fazer o gol. Tinha pouco menos de 15 minutos de jogo, gente. Ele nem esperou a reação do Atlético Mineiro em cima do gol. Isso é burrice, isso é um atestado de incompetência. Ele tomou uma atitude sem antes entender o que o adversário ia fazer com isso. Então o treinador adversário observou o que ele fez primeiro, a recuada que ele fez no time, colocou o time mais pra frente e conseguiu fazer os gols. O goleiro nosso não passa confiança, o treinador toma a decisão errada e o time às vezes acaba pecando nas poucas oportunidades que se encontram. E aí o que ele faz? O torcedor lamenta, chora, fica triste, decepcionado com a situação que ele se encontra. Mais uma vez o Cruzeiro não conquista o Campeonato Mineiro. Era a chance de ouro, esse título era importante pro Cruzeiro, esse título era muito importante. Hoje a vitória do Atlético em cima do Cruzeiro era importante, a vitória em cima do Atlético, mas o título não era tão pra eles. Agora pro Cruzeiro o título era importante, sim, não adianta a gente negar isso. E o treinador foi o principal culpado. Não dá pra gente tirar a culpa do Lacamune, você vacilou, mano. Porra, caralho. Que merda, cara, foi ver criança hoje no estádio, vindo vários torcedores recepcionados com a atitude do treinador, com o Cruzeiro fazendo isso, lotando o estádio, pra passar uma vergonha como passou, perder daquela forma que perdeu. O lance do Lucas Silva, a gente não conseguiu ver o estádio, até agora não viu o lance, vai falar que pegou na mão mesmo e tudo mais, né? E aí depois toma o terceiro gol, cara. Nossa, aí no segundo gol já deu uma desandada. Agora, o time tinha vantagem do empate, gente. O erro do Cruzeiro, um amigo me mandou mensagem pra mim, falando assim, o erro do Cruzeiro foi ter feito o primeiro gol. E às vezes parece que sim também, porque faz o primeiro gol, tu já estava confortável com a vantagem do empate. E aí faz o primeiro gol, parece que fica mais confortável ainda, mas foi direta a mudança do treinador de recuar o time. Isso é burrice, atestado de incompetência do Lacan hoje, cara. Parece que não entende o que é o Cruzeiro ainda, não entendeu o que é a rivalidade, não entendeu o que está acontecendo com o Cruzeiro. A gente não pode se acomodar com esse pensamento pequeno. Não podemos acostumar com isso, cara. É decepcionante. A diretoria do Cruzeiro tem que tomar uma postura, tem que tomar uma atitude de uma pressão em cima maior. Pedir cabeça de treinador agora entra naquele ponto. Se sai o Lacanon, minha opinião, sai o Lacanon, o que esses caras vão buscar, mano? Não estou falando que não tem que mandar embora. Se tiver que mandar embora, eu não estou nem aí que mande embora. Mas eu não vou ficar aqui puxando a corda, sabe por quê? Porque eu tenho até medo do que esses caras vão fazer. Porque aí vai trazer um novo Lacanon, um novo Pepa, um novo... O que é que esses caras vão trazer? Uma nova aposta? Porque dinheiro para bancar treinador, que a gente sabe que é bom, que presta, não vai bancar. E aí, ou seja, vai apostar em novos, que vai vir com novas ideias, sem conhecer o que é Cruzeiro Atlético, sem conhecer o que é Cruzeiro, sem conhecer o que é Cruzeiro Passou. E aí vai ficar essa mesma historinha ao longo dos anos, repetindo, repetindo, repetindo. Eu sou a favor da sequência do trabalho. Eu sou. Mas desde que a gente aprenda com os erros. O Cruzeiro foi eliminado na Copa do Brasil por incompetência também pelo treinador, porque ele escalou um time sem entender que tinha chuva, sem entender que o campo era uma bosta, sem entender que a pressão do adversário como é que ia ter valendo milhões de reais para os caras. Eles não pensaram em porra nenhuma disso. E aí o treinador monta um time em vacalhada, aí vem chuva, destrói tudo, atrapalha tudo que ele tinha tentado montar de alguma coisa. Mas faltou a estratégia de passar o time. E o elenco foi culpado também junto com o treinador. E agora o Cruzeiro perde o título, o Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro por incompetência do treinador e também, é claro, por parte dos jogadores que ali estiveram em campo. Não dá para colocar só a culpa no treinador, mas ele é quem escala. Ele é quem faz substituição. É ele que tem a tomada de decisão. Então hoje, o meu veredito, é perdemos o título por conta e culpa do treinador do Cruzeiro. Não queira, na verdade, colocar a culpa em só os jogadores. Hoje o treinador ele foi fundamental para que o Cruzeiro jogasse como jogou e que acontecesse o que aconteceu. O Atlético não era o melhor em campo, não estava tão bem subindo aqui a bancada. Não sei de caso vocês viram de outra forma. O jogo estava bem equilibrado, os dois goleiros não estavam trabalhando, não tendo dificuldade nenhuma e o Cruzeiro entregou. Entregou a paçoca, entregou o título. Deu assim, toma Atlético Mineiro, esse título aqui é seu, conquista o penta, vamos ser zoado, vamos ser chacota. É isso que o Cruzeiro fez hoje. Uma vergonha. Uma vergonha para o torcedor cruzeirense passar por essa situação. Agora vem a Copa Sul-Americana, a Copa do Campeonato Brasileiro, vai começar a chamar o torcedor para ir para a arquibancada, ver que é trem todo. 5 milhões de renda hoje. Está todo mundo lucrando. Estacionamento caro, ingresso caro. Está feliz, o Cruzeiro está feliz, está com dinheiro. Agora o torcedor, só aqui, só se ferrando, fazendo de tudo para esse time, e os caras não correspondem a gente em campo a favor do que o torcedor faz pelo Cruzeiro. Uma festa incrível, uma festa foda na arquibancada hoje. Coisa que há muito tempo eu não via na arquibancada, hoje a torcida foi do caralho, do caralho. E os caras parecem que não sentiram, não fizeram isso por nós. Faltou concentração, faltou determinação, e faltou entender o que era e a importância da conquista desse Cruzeiro e Atlético hoje, desse clássico, desse título do Campeonato Mineiro. Ele era muito importante para essa renovação do Cruzeiro. Agora, jogaram tudo por água abaixo de novo. Esse primeiro semestre, essa temporada até aqui, está um vexame, uma merda. Essa é a verdade. Está ridículo o que o Cruzeiro vem fazendo, apresentando aí para o seu torcedor. Aí, sócio cai, torcedor desanima e tudo mais, depois não adianta chorar. Não adianta a gente fazer tudo pelo Cruzeiro, sendo o Cruzeiro acaba não fazendo as coisas pela gente também. Enfim, essa é a minha opinião, esse é o meu desabafo em cima desse vexame que aconteceu hoje. Perder do Atlético Mineiro para mim é um vexame, é ridículo e é uma vergonha. Valeu? Tamo junto, vamos que vamos, viva o que for do futebol, a zoeira, tem que aceitar, os caras estão felizes agora, a gente zoou pra caralho, não estou nem, estou cagando e andando para o que o Atlético não pensa, do que vai mandar, do que vai zoar. Eu estou cagando e andando. A minha preocupação é com o que o Cruzeiro vai fazer com essa derrota. Se vai querer tirar lição dos erros, se vai ter aprendizado em cima desses erros que já não são os primeiros, parece já estar repetindo algumas coisas, alguns vacilos, ou se o Cruzeiro vai tomar uma postura diferente daqui adiante para honrar a sua camisa e a sua torcida. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Tchau.